O amor já foi meu, e é do turma da Siena Eu vivo e bando bem, eu vivo e bando bem Eu vivo e bando bem, eu vivo e bando bem O amor já foi meu, e é do turma da Siena Eu vivo e bando bem, eu vivo e bando bem